Aqui vamos precisar de um ovo, uma colher de sopa de parmesão ralado, uma colher de sopa de requeijão, uma colher de sopa de água, uma colher de chá de fermento químico, três fatias de mussarela picadas bem pequenininhas. Agora é só misturar bem. Aqui um pouquinho de óleo e vamos espalhar com o guardanapo. Vamos espalhar a massa e deixar até dourar. Agora é só virar. Agora é só virar. Agora é só virar. Obrigado.